Porque... E aí, cara? Espera aí, é o Jogos Mortais isso? É, eu acho que é. Ó, continua. Aí tá de brincadeira. É nada! É nada! Né nada! Cara, começa tudo! Né nada! Vai, agora a cidade vai! Que triângulo é esse de lado? Eu ia de lado, caralho! Caralho, filho! Do nada! Tá bom! Anunciou? Anunciou? Caralho, filho! Tomei de atras de todo mundo, ó! Já vem propaganda, pai! Me... É RP da panelinha, não é? Dá uma consciência! Que porra é essa? Fica em que ela errada! Vou ver! Que… Que porra é essa? Veja! Estar lá com um o quão caralho! Eu vou sentir a fé... Que porra é essa? É isso que ela está �âmica, Que porra é essa? É isso que ela está gravando o mesmo?